Olá pessoal, dando continuidade ao nosso estudo de eletroquímica, eu gostaria de trabalhar hoje com vocês técnicas de balanceamento de equações redox, especificamente pelo método íon-elétron. Então, o que nós temos aqui? Esse método de balanceamento é um método bem interessante, principalmente considero que simplifica um pouco algumas questões, porque dispensa o uso do número de oxidação. Acho que a maioria dos métodos que você vê por aí, a pessoa precisa ficar descobrindo o número de oxidação de espécies, e aqui não é necessário. Então, a gente tem um método mais direto, mais simples. Antes de entrar no método do íon-elétron, vamos discutir, fazer uma pequena introdução. Então, qual é o nosso interesse em equações redox? Bom, aqui na disciplina a gente está lidando basicamente com o objetivo, o nosso objetivo é o estudo da eletroquímica. E aí, o que a gente quer com a eletroquímica? Bom, a gente estuda, além daqueles fenômenos da eletroquímica iônica, os íons dentro da solução, a gente também está discutindo alguns dispositivos, alguns dispositivos que executam, que realizam reações, reações, certo? Reações eletroquímicas. E aí a gente tem, basicamente, né, qual é o que reações são essas, né? As reações dos dispositivos eletroquímicos, basicamente, são reações redox. O que é uma reação redox? Ocorre uma transferência de elétrons. E, normalmente, como a gente está falando de dispositivos eletroquímicos, essa transferência de elétrons vai ocorrer, em parte, num cátodo, em outra parte, num ânodo, né? Existem, normalmente, dois eletrodos, e cada eletrodo desempenha aí uma função ou executa um processo. Então, a gente tem dispositivos de dois tipos, basicamente, né? As pilhas, ou ainda, células galvânicas, também chamadas de células voltaicas, porque volta e galvâne estão entre os que primeiro construíram esse tipo de dispositivo. Então, o que uma pilha faz, o que uma célula galvânica ou voltaica faz? Ela realiza uma reação química em que essa reação química está, vamos dizer assim, dividida em duas metades, e uma delas ocorre no que a gente chama de cátodo, outra metade ocorre no que a gente chama de ânodo. Então, um dos eletrodos é um local onde as espécies químicas perdem elétrons, e o outro local onde elas ganham elétrons. E, por ser uma reação espontânea, isso induz, isso leva ao surgimento de uma voltagem. Então, você tem como alimentar um circuito elétrico com uma corrente, certo? Então, isso é um dispositivo muito importante, as pilhas e baterias estão na ordem do dia, e para inúmeras aplicações. Existe também o dispositivo que faz o processo oposto, o que seria a célula de eletrólise. Eletrólise. Também chamada, né, célula eletrolítica. Então, aqui, o que acontece? Na célula de eletrólise, na célula eletrolítica, é que você impõe impõe uma força eletromotriz e provoca uma reação química, né, e com isso executa uma reação. Então, de novo, né, trata-se de um cátodo e um ânodo, que um deles entrega elétrons para as espécies químicas, outro tira elétrons das espécies químicas, e essa reação que você vai realizar, normalmente, é uma reação que não ocorreria de forma espontânea, certo? Então, por isso, você aplica uma voltagem, aplica uma tensão elétrica. Bom, então, essas reações, elas têm uma particularidade em relação ao equacionamento delas, certo? A particularidade é o quê? É que elas, a equação química, vamos dizer assim, global, se divide em duas meias reações, certo? que a gente chama, nos livros, geralmente, a gente chama semi-reações. E a gente equaciona essas semi-reações, certo? Um deles é o processo de oxidação, e o outro é o processo de redução. Então, se eu estou fazendo isso dentro de um dispositivo eletroquímico, uma célula, a oxidação e a redução, elas normalmente vão ocorrer em lugares separados. Uma delas ocorre no cátodo, e a outra ocorre no ânodo, certo? Então, a oxidação, eu poderia fazer um exemplo de oxidação, em que uma espécie química A, ela perde um elétron, tornando-se um cátion, A+, certo? O elétron vai embora pelo circuito elétrico do dispositivo. A redução, eu poderia pegar uma espécie B, e essa espécie B, num eletrodo contrário ali, ela recebe um elétron, tornando-se um ânion B-. Se você combinar as duas, você tem uma reação global. Essa reação global, de A mais B, eu estou combinando todos os reagentes e todos os produtos, e cancelando o elétron, certo? Que aparece igual dos dois lados. O que ocorre? A mais B produz os íons A mais e B menos, certo? Então, isso ocorre como reação global. Então, a equação da reação global. Certo? Se, por acaso, essa reação ocorre de maneira espontânea, ela está sendo utilizada, eu imagino ela sendo usada para mover uma pilha, certo? Para que uma pilha funcione. Se ela é uma reação espontânea, eu poderia apenas colocar A e B em contato. E aí, não seria uma pilha, mas ainda assim, seria uma reação redox espontânea. Certo? Se, por acaso, essa reação não for uma reação espontânea, daí eu estou falando de uma célula eletrolítica, em que A mais B são forçados a se transformar em A mais e B menos. Bom, vamos fazer um exemplo simples. Uma barra de zinco, uma barra de zinco numa solução contendo os íons cobre 2. Então, eu poderia pegar aqui uma barra de zinco dentro de um recipiente e dentro dele eu coloco também uma solução de um sal de cobre 2. Poderia ser o sulfato de cobre 2, por exemplo, né? Se eu o 2+, eu consigo do sulfato de cobre 2. É um sal bem fácil de encontrar, azul, e eu dissolvo ele muito bem em água. Então, tá, eu tenho Cu2+, e eu tenho na solução Zn. Então, tá, qual é o processo redox que ocorre? Eu poderia simplesmente escrever aqui, uma das semirreações é a do cobre. O que acontece? O cobre, ele vai encontrar a superfície de zinco e o átomo de cobre vai pegar para ele dois elétrons dando assim a espécie cobre metálico. O cobre metálico é um metal meio amarelado, avermelhado. Vou botar aqui. Cobre, zero. Essa equação aqui, obviamente, ela não está completa, né? Está faltando escrever os elétrons. Onde é que eu deveria escrever esses elétrons? Bom, à esquerda, porque o cobre dois mais os dois elétrons dá a espécie com carga zero. Vou apagar aqui e vamos escrever assim, mais dois elétrons dando cobre zero. Então, isso seria visualizado como um depósito aqui avermelhado ou amarelado de cobre, certo? Cobre metálico está sendo depositado ali. Em contrapartida, esses elétrons que o cobre pegou para ele, eles foram perdidos por alguém. quem é que perdeu esses elétrons? O zinco. O zinco estava com a carga zero inicialmente, ele se torna o quê? Se torna zinco dois mais e ele libera dois elétrons, que são aqueles dois elétrons que o cobre pega para si. Certo? Então, eu posso dizer que o zinco do metal ele vai para a solução dando um íon que é incolor zinco dois mais. Então, isso significa que vai começar a formar uns buracos aqui, certo? Vai começar a desaparecer o material da barra, certo? O zinco da barra vai sendo perdido e, em compensação, vai se depositando uma camada de cobre. Como é que se chama mesmo o o cobre nessa função toda aqui, o cobre é o agente oxidante ou o redutor? Pois é, o cobre ele pega para si elétrons, certo? Ele mesmo sofre a redução, mas ao tirar o elétron de alguém ele funciona como um oxidante, ele oxida o zinco e ele se torna o que? Ele se torna o cobre zero que é a forma reduzida do cobre. Contra a partida, o zinco zero, ele é o cara que entrega elétrons para outro, então, ele é um redutor. Certo? Então o redutor ele perde elétrons e ao perder elétrons na verdade ele está entregando elétrons para o outro e com isso ele reduz o outro. Tranquilo? como é que fica a reação global aqui? Bom, aqui simplesmente eu poderia escrever então cobre dois mais somado com zinco metálico dando o zinco dois mais e o cobre zero. Fechou? Eu cancelo o dois elétrons que está de cada lado ao somar porque tem a mesma quantidade de cada lado. Então esse aqui é um exemplo bem simples e não requer muitas considerações. Mas será que a situação pode ficar um pouquinho mais complicada? Na verdade sim. As reações redox elas são famosas justamente pelos problemas complicadíssimos de balanceamento. Então se a pessoa tentar muitas vezes balancear a reação global ela cai num problema difícil demais. Certo? Um exemplo aqui em que é um pouquinho mais complicado a reação entre íons permanganato e os íons cloreto no meio ácido. então permanganato gente permanganato MNO4 menos é esse íon aqui ele normalmente ele pode ser colocado em solução aquosa a partir de um sal permanganato de potássio ele até é usado em produtos farmacêuticos tem pode comprar ele na farmácia ele ele tem um caráter oxidante certo? E quando ele é oxidado ou melhor quando ele oxida alguém ele vai ser convertido em manganês 2+. Isso em meio ácido tá bem? Então esse é o processo aqui que permanganato vira manganês 2 num processo de oxidação. O íon cloreto ele tá presente por exemplo no sal de cozinha ou até na solução de ácido clorídrico o íon cloreto ele não é muito fácil de oxidar mas se você conseguir oxidar ele você vai formar o gás cloro Cl2 certo? Então eu poderia dizer pra ti que são essas as reações que estão envolvidas e que é um meio ácido certo? Quando eu digo meio ácido é um meio aquoso com íons H+. Então isso quer dizer o seguinte isso quer dizer que você pode incluir na sua equação química duas espécies à vontade H2O e H+, podem ser usados nas equações químicas tá bom? Pode usar à vontade então então eu vou pedir pra ti vamos tentar construir as semirreações completas tá bom? Vamos lá qual que você acha que vai ser mais fácil pra gente começar? Bom acho que provavelmente uma das mais fáceis é a do cloreto vamos lá aqui balanceando vamos balancear balanceando a semirreação do cloreto então você vai escrever aqui de novo vou reproduzir ela CL- dando CL2 tranquilo? Pois é o que eu poderia botar em termos de coeficientes para deixar isso melhor percebe aqui tem o CL2 então eu preciso dois átomos de cloro vou botar aqui dois tá aí agora os átomos estão tá tudo certo dois átomos de cloro dois átomos de cloro balanceamento está terminado? Não aqui tu percebe que tem a carga negativa tem duas cargas negativas nos íons cloreto porém aqui do lado direito da igualdade você não tem as cargas negativas tem que totalizar as mesmas cargas o que você vai escrever? você vai adicionar aqui né mais mais o que? dois elétrons tá bom? então você colocou mais dois elétrons e agora qual é o total de cargas negativas? total de cargas é menos dois à direita e também menos dois à esquerda então tá feito balanceamento concluído vamos fazer o balanceamento da semirreação do permanganato então balanceando a semirreação do permanganato então você começa né um MnO4 menos e você vai produzir Mn2 mais e aí eu quero que tu lembre qual é as duas coisas que tu pode usar no meio ácido no meio aquoso ácido pode adicionar livremente aqui pra completar a equação lembra? aquoso pode usar água ácido você pode usar o íon H+, tá? isso aqui tu tá liberado pra usar o quanto tu quiser então por favor tenta pausar o vídeo e completar essa semirreação por conta própria vai lá pausa o vídeo fez? bom vamos ver então gente um átomo de manganês eu vou botar o número 1 aqui pra dizer que a gente definiu um valor pra esse cara um átomo de manganês vai implicar aqui um átomo de manganês também tranquilo? o que que tu me diz desses oxigênios aqui? quatro oxigênios eles vão ter que aparecer do outro lado eles vão aparecer em que espécie química? água ou H+, obviamente na água única das duas que pode acomodar o oxigênio então vamos escrever aqui mais H2O só que você tem que botar um coeficiente quantos? tinha quatro átomos aqui vou ter que botar o coeficiente quatro assim eu tenho quatro átomos de oxigênio de oxigênio tá concluído? não não tá concluído agora percebe que hidrogênios existem oito átomos de hidrogênio aqui mas não tem nenhum à esquerda o que eu deveria fazer? eu deveria adicionar hidrogênios quantos? quantos íons H+, eu tenho oito aqui à direita então eu deveria utilizar oito tá de acordo? legal então os átomos também estão balanceados os átomos de hidrogênio todos os átomos estão manganês um para um oxigênios quatro quatro hidrogênios oito oito só falta ver elétrons certo? sendo uma equação redox né? a gente já imagina que tenha que acertar os elétrons pessoal qual é as cargas elétricas no total que estão aparecendo até agora aqui menos um com mais oito eu tenho sete mais no momento à esquerda à direita eu tenho dois mais certo? duas cargas positivas à direita porém eu tenho sete cargas positivas não, perdão é, sete é isso mesmo é uma negativa com oito positivas é, sete positivas gente, o que eu tenho que adicionar para que fiquem iguais? pausa o vídeo e vê aí onde tu vai botar elétrons para que fique tudo certo pausou? fez? pois é gente você tem que adicionar né se você acertou aí no seu desenvolvimento você percebe que vai ter que adicionar cinco elétrons aqui são cinco cargas negativas então aqui adicionando cinco cargas negativas certo? você vai ter um total então as sete positivas juntando com as cinco negativas o total é duas positivas correto? que é o que nós queríamos duas positivas igual a duas positivas então tá aí cinco elétrons é o que tu tens que adicionar então fizemos aqui a semirreação vamos fazer o seguinte agora a gente quer a reação global né queremos a equação química global do processo então aí gente eu vou ter que pegar as duas que a gente acabou de desenvolver e levar lá pra baixo vou fazer aqui uma delas tá agora a outra legal então eu vou ter que combinar as duas pra gerar a equação global e aí gente o que é o critério pra eu construir não pode aparecer elétrons na reação global porque os elétrons que uma espécie adquire são os elétrons perdidos por outra certo então o princípio básico aqui é o seguinte você você não tem elétrons na equação global certo não aparecendo explicitamente e aí eu vou ter que multiplicar adequadamente a primeira e a segunda equação pra que a gente tenha esse alcance esse resultado então por favor eu deveria multiplicar por quanto a reação de cima e multiplicar por quanto a reação de baixo pra que dê em números inteiros a mesma quantidade de elétrons e eles se cancelem pausa o vídeo e faz aí fez tá bom vamos ver imagino que tu vai ter que multiplicar por 5 né tu viu que vai multiplicar por 5 a de cima e por 2 por 2 2 vezes a de baixo então se você multiplicar toda a equação a primeira equação por 5 em vez de 2 você vai escrever 10 aqui você vai escrever 5 e aqui em vez de 2 você vai escrever 10 então 10 cloreto dando 5 cl2 e 10 elétrons na de baixo multiplicando tudo por 2 você fica com 2 permanganatos 16 hidrogênios 10 elétrons 2 manganês 2 e 8 águas então você percebe que com isso você vai conseguir o cancelamento de 10 elétrons com 10 elétrons né entre as duas semirreações resultado final vamos lá 10 cl- com 2 mnO4 menos com 16 H mais produz 5 cl- 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 cl-2 perdão e 2 manganês 2 mais e ainda 8 H2O fechou? então está aí a equação química está balanceada essa sua reação global pergunto vamos voltar aqui nas duas semirreações eu quero que tu olhe bem e me diga qual delas é a semirreação de oxidação qual delas é uma onde está ocorrendo uma oxidação a primeira né a primeira é a espécie que está perdendo elétrons então essa primeira aqui ela é uma oxidação certo? então lá de baixo alguém está recebendo elétrons percebe que elétrons são capturados pelos reagentes eles são elétrons são recebidos pelos reagentes então essa aqui é uma redução então eu pergunto o cloreto o cloreto ele cl menos ele provoca o que nos demais a sua redução ou a sua oxidação o cl menos como ele ele sofre oxidação então ele está entregando elétrons para os outros o que que ele é? ele é o redutor é o redutor do né do seu parceiro reacional certo? que é o permanganato em contrapartida o nós dizemos o que? o que o permanganato é? em ação qual é a ação dele? o permanganato ele é o oxidante é o oxidante de seu parceiro reacional do seu parceiro reacional que no caso aqui cl menos então cl menos sofre oxidação por conta do que? do permanganato ou se tu quiser pensar assim né o permanganato e dos íons H+, tu poderia imaginar dessa forma se tu quisesse também esses caras aqui são os oxidantes tá bom? então tá bora bora então sistematizando isso né reações reações em meio ácido ou aquoso ácido você usa H2O e H+, conforme a necessidade e você faz então esse balanceamento no final em que a reação global não pode não pode deixar a espécie E- livre certo? não pode haver elétrons livres se eu tivesse balanceado errado teria sobrado eu não teria conseguido cancelar 10 elétrons com 10 elétrons e teria talvez ficado aqui ou do lado dos reagentes ou do lado dos produtos e aí isso seria como se eu pudesse acumular elétrons no meio certo? poderia existir apenas elétrons soltos no meio? não não é possível a gente não tem esse tipo de coisa tá bom? então tá mais um exemplo agora é a reação entre os íons permanganato e os íons iodeto meio básico certo? então aqui você tem ao falar de meio básico nós estamos nos referindo então um meio aquoso básico então o que você tem nesse meio você tem H2O e OH menos certo? então você vai poder usar à vontade a espécie água e a espécie OH menos e aí essa essa reação entre íons permanganato e íons iodeto eu botei íons iodeto porque agora o permanganato ele não vai conseguir mais oxidar o cloreto então eu poderia ter tentado fazer a mesma reação de antes em que permanganato reage com cloreto dando gás cloro mas aqui no pH básico não ocorre essa reação por que não ocorre? o que ocorre com o permanganato é que o permanganato ele vai formar MNO2 que é um sólido um sólido escuro marrom certo? e esse sólido vai precipitar então é uma reação diferente do que tu verifica no meio básico o iodeto I- vai dar I2 certo? dá o iodo então vamos desenvolver aqui as duas qual é a mais fácil? acho que está meio na cara que a mais simples é essa do iodeto indo para iodo porque não envolve átomos de oxigênio então você não vai ter que trabalhar com H2O e OH- tá bem? então vamos fazer aqui por favor pausa o vídeo e desenvolve a semirreação do iodeto fez? vamos verificar então aqui semirreação do iodeto você vai botar aqui I- produzindo I2 vamos botar os coeficientes se eu firmar aqui em 1 o iodo quanto tem que ser aqui à esquerda? é tem que ser 2 para ter 2 átomos perfeito as cargas elétricas estão balanceadas? não não estão balanceadas está faltando eu colocar elétrons e obviamente se eu tenho 2 cargas negativas à esquerda o jeito de eu ter também 2 cargas negativas à direita é botando à direita 2 elétrons percebe? agora o total de negativas à direita é 2 menos 2 cargas negativas e à esquerda também então essa aqui foi balanceada aqui essa foi uma semirreação de que? de oxidação ou de redução é oxidação porque a espécie perde elétrons a espécie química i menos perde elétrons os elétrons foram perdidos estão aqui separadinhos fechou? então isso aqui é mandado pelo circuito elétrico do dispositivo por exemplo uma célula galvânica ou uma célula eletrolítica essa aqui no caso poderia ser numa célula galvânica porque essa reação que a gente está estudando é uma reação que é espontânea nas condições está bom agora a semirreação do permanganato certo? então nós temos que começar aqui MnO4 menos e isso vai nos dar MnO2 que é um sólido então tá gente se eu colocar um aqui e um aqui eu acertei os átomos de manganê certo? o que você tem o direito de usar à vontade? você tem o direito de usar à vontade H2O porque o meio é aquoso OH menos porque o meio é básico por favor pausa o vídeo e tenta desenvolver fez? tá então vamos dar uma olhada aqui gente vocês talvez viram que não é fácil não é tão fácil desenvolver essa aqui certo? porque você percebe eu tenho quatro átomos de oxigênio aqui eu vou ter que colocar mais alguma coisa então do lado de cá do lado dos produtos eu vou ter que colocar alguma coisa que tenha átomos de oxigênio certo? mas vai ser OH menos ou vai ser H2O? boa pergunta né? então eu posso tentar eu posso tentar colocar OH menos posso estar errado nessa hipótese talvez eu devesse mesmo e colocar H2O eu realmente não sei nesse momento então talvez tu não saiba nesse momento eu até faço ideia mas então o que que a gente vai ter que fazer? olha gente você vai ter digamos que você queira acertar direto os oxigênios você botaria aqui avidamente em 2 para que totalize 4 oxigênios e aqui 4 só que você percebe que não não equilibrou as cargas negativas uma carga negativa à esquerda duas à direita então vou ter que colocar elétrons certo? tá se eu colocar alguns elétrons eu equilibro as cargas mas os hidrogênios não estão certos vou ter que adicionar alguma água para que os hidrogênios sejam balanceados então isso aqui não está tão simples assim então eu vou apagar aqui eu sei que eu vou ter que colocar água então eu vou escrever aqui mais H2O certo? e digamos que eu coloque aquele 2 que a gente estava pensando antes percebe que não vai funcionar porque os oxigênios aqui não estão não estão batendo né 5 para 4 então vou botar mais um aqui agora a gente coloca 2 íons OH- Ops não que 2 é 13 íons OH- agora sim 5 átomos de oxigênio tá bom 5 átomos de oxigênio para 5 átomos de oxigênio isso aqui fechou átomos de hidrogênio 3 e aqui 2 não fechou percebe que não é fácil então eu vou te ensinar uma maneira tá uma maneira legal de descobrir isso você vai fazer o seguinte né vou botar aqui uma técnica finja que é meio ácido tá você vai fingir que é meio ácido se for meio ácido eu vou colocar aqui quantas águas duas concorda duas águas porque deu 4 átomos de oxigênio tá 4 e os hidrogênios bom eu tenho 4 átomos de hidrogênio então eu vou fazer o seguinte eu vou colocar aqui H mais também vou colocar 4 agora vamos finalizar com os elétrons quantos elétrons eu tenho que colocar gente eu preciso que tenha zero cargas à direita então eu também preciso ter zero cargas à esquerda qual é o coeficiente que eu boto nos elétrons é eu boto 3 porque 3 negativos com 4 positivas mais uma negativa dá zero então tá resolvido se a gente tivesse em meio ácido e agora a segunda etapa você vai fazer o seguinte você vai adicionar uma reação que cancele o H mais certo você lembra daquela equação de autoionização da água lembra daquela reação em que a água se quebra dando H mais e OH menos pois é você vai adicionar essa aqui multiplicado por quanto for preciso ou a inversa dela se tiver necessidade mas aqui é ela mesma que a gente vai colocar vezes quanto vezes vezes preciso vezes 4 então vou botar aqui 4 4 e 4 e aí gente você vai conseguir cancelar olha só que coisa maravilhosa você vai cancelar 4H mais e 4H mais e vai sobrar H2O e OH menos certo então vamos ver aqui H2O e M1O4 menos mas hum pera dá pra cancelar mais alguma coisa eu tenho 2 águas aqui e 4 aqui então eu vou cancelar 2 delas deixando 2 então tá vai ficar 2 águas então e mais 3 elétrons mais aqueles 3 elétrons e isso produz o que MNO2 o que mais 4 OH menos certo então vamos verificar aqui 1 manganês 1 átomo pra 1 átomo oxigênios 4 mais 2 6 6 átomos de oxigênio oxigênio 2 mais 4 6 átomos de oxigênio oxigênio tá ok hidrogênios temos 4 hidrogênios 4 hidrogênios cargas elétricas a direita 4 negativas a esquerda 4 cargas negativas certo então essa é a técnica né você você tem um problema geralmente mais difícil no meio básico porque as espécies H2O e OH menos ambas têm os dois elementos químicos então você faz o seguinte a técnica é né a técnica para resolver os problemas difíceis os casos difíceis meio básico então você vai fazer o seguinte número 1 resolve em meio ácido número 2 adiciona a reação a reação de autoionização da água H2O dando H mais e OH menos ou a inversa H mais mais OH menos dando H2O certo multiplicada por um valor adequado adequadamente para cancelar para cancelar todos os H mais e assim eliminando H mais da equação você já não está mais falando do meio ácido vai sobreviver algumas espécies OH menos e essas aí então são a característica do meio básico certo então tá pode ser né tem reações em que você não precisa usar H mais nem OH menos a gente viu um exemplo aquela do cobre e zinco não envolve né no equacionamento você não tem sequer necessidade de lidar com H mais OH menos ou H2O mas nos casos que precisa tem essa técnica aqui fechou tá um último exemplo só para finalizar você vai ter a reação entre peróxido de hidrogênio né vulgo H2O2 da água oxigenada água oxigenada é a solução que é vendida em que H2O2 está dissolvido na água e então esse peróxido de hidrogênio ele é conhecido né pelas suas propriedades oxidantes então ele vai reagir com o íon tiosulfato meio neutro certo tiosulfato seria o irmão do íon sulfato lembra do íon sulfato é um íon com essa estrutura aqui ela é tetraédrica em que você substitui um dos átomos de oxigênio o íon sulfato substitui por um enxofre então você fica aqui uma estrutura mais ou menos assim certo o íon tiosulfato então ele é o S2O3 carga 2- e ele é bastante bom como redutor certo então um carinha aqui mais oxidante com caráter pronunciadamente oxidante e aqui uma espécie com caráter mais redutor detalhe nós queremos realizar isso aqui em meio neutro certo então você está falando de meio aquoso neutro então isso significa que o seguinte você pode usar H2O à vontade no equacionamento tá bom e você pode usar H mais e OH menos apenas nos produtos tá bom então não tem no meio neutro no meio neutro ele não contém uma quantidade significativa ele não tem uma quantidade significativa então dos íons H mais e OH menos certo então você não tem muito como usar H mais e OH menos pelo lado dos reagentes aqui você só consegue usar eles pelo lado de produtos ter eles na equação acumulado no lado dos produtos fechou então tá então a gente vai ter que desenvolver vamos colocar aqui então o que tem que acontecer H2O2 quando ele age como oxidante eu digo pra ti ele acaba produzindo H2O certo contrapartida o tiossulfato S2O3 2 menos quando ele sofre oxidação ou seja quando ele age como um redutor ele produz o íon tetrationato S4O6 2 menos então por favor qual das duas te parece que vai ser mais fácil de balancear pensa aí pois é eu enxergo nitidamente que a segunda vai ser mais fácil porque tu percebe que S2O3 se você fizer o dobro disso vai dar o S4O6 então vai ser bem tranquilo colocar aqui pra produzir um do íon tetrationato você precisa aqui dois do íon tiossulfato e aí é só uma questão de adicionar os elétrons quantos elétrons eu tenho que colocar e de que lado bom Tchê pausa o vídeo e deduz aí onde você coloca os elétrons onde escreve eles percebeu que tu tem um total de quatro cargas negativas à esquerda porém só está aparecendo duas cargas negativas à direita então isso quer dizer que eu deveria escrever mais duas cargas negativas isso quer dizer vou colocar mais dois elétrons então tá aí então a minha semirreação do tiossulfato está pronta né você tem quatro átomos de enxofre quatro átomos de enxofre seis de oxigênio seis de oxigênio quatro cargas negativas ao todo quatro cargas negativas ao todo tá perfeito então essa é uma semirreação de oxidação em que o S2O3 2 menos é o agente redutor bom tá faltando então realizar o balanceamento daquela outra né do H2O2 vamos fazer hum aquela aqui embaixo o que que eu posso usar eu posso usar H2O à vontade eu posso usar OH menos e H mais só do lado dos produtos certo então esses dois aqui eu posso usar do lado dos produtos e H2O eu posso usar à vontade se eu precisar porém já foi colocado o H2O aqui então provavelmente eu não preciso repetir H2O o que eu vou procurar pois é né gente o que que eu vou fazer bom então a minha dica é de novo faz o seguinte finge que é em meio ácido o balanceamento em meio ácido sempre é o mais fácil de fazer então vamos fingir que é em meio ácido o que eu teria que fazer tenho que multiplicar oxigênios por 2 então oxigênios 2 oxigênios para 2 oxigênios 4 hidrogênios para 2 hidrogênios aqui então está faltando escrever hidrogênios à esquerda eu vou escrever aqui H mais o valor 2 correto está faltando ainda colocar faltou um pouquinho de espaço está faltando colocar os elétrons quantos elétrons para dar o total de 0 cargas à direita tem que ter também 2 elétrons para que tenha um total de 0 cargas à esquerda percebe que meio ácido tem esse formato aí agora eu vou usar a mesma técnica de antes eu vou adicionar aqui aquela reação que vai cancelar uma reação expressamente para cancelar H mais então eu vou escrever assim H2O dando H mais e OH menos claro que eu vou ter que multiplicar por 2 para que o cancelamento que eu quero aconteça percebe que eu vou conseguir cancelar 2H mais com 2H mais humm olha que interessante eu também tenho cancelamento de 2H2O com 2H2O isso quer dizer que vai sobreviver no fim das contas H2O2 mais 2 elétrons produzindo 2H menos vamos verificar aí se está tudo certo átomos de oxigênio 2 para 2 de hidrogênio 2 para 2 cargas elétricas 2 negativas para 2 negativas fechou todas então está aí foi feito o balanceamento reação global vou precisar vou precisar puxar lá de cima aquela do tiossulfato ou até vou copiar ela de novo 2 S2O3 2 menos dando S4O6 2 menos mais 2 elétrons enquanto que aqui eu tenho H2O2 mais 2 elétrons dando 2OH menos cancelamentos elétrons com elétrons nem precisei multiplicar nada resultado final então você tem aqui 2 S2O3 2 menos mais H2O2 fornece como produto S4O6 2 2 menos e também 2 OH menos a gente pode né a título de desencargo de consciência verificar se está tudo balanceado enxofres 4 4 oxigênios 2 vezes 3 6 mais 2 8 6 mais 2 que é 8 também hidrogênios 2 2 cargas elétricas 4 negativas 2 vezes 2 menos 2 negativas aqui e mais 2 aqui 4 menos então 4 menos é igual a 4 menos está tudo balanceado então está feito o balanceamento da reação em meio neutro essa reação ela pode até começar no meio neutro mas ela acaba gerando um meio básico certo? o produto da reação envolve OH menos então ela vai acabar basificando o meio feito? então tá você conseguiu fazer isso tudo eu vou deixar aqui um exercício para te tentar fazer e exercícios no mudo mas já começa com esse aqui é a reação meio ácido em que as semirreações são essas aqui o íon de cromato CR2 O7 2 menos ele é uma forma um ânion bem tóxico bem perigoso do elemento cromo um cromo no número de oxidação 6 mais bem perigoso e ele é um forte oxidante gente e ele vai para CR3 mais certo? então esse esse reagente aqui atacando ou oxidando CL menos vocês já provavelmente sabem que vai dar o CL2 então tá é basicamente bem parecido com aquela do permanganato só que com um outro oxidante certo? que é o de cromato por favor desenvolve lá e tu mesmo pode conferir se tu acertou é só fazer a contagem dos átomos e das cargas elétricas na semirreação de oxidação na semirreação de redução e depois combinando as duas para formar a equação global beleza? então tá era isso vamos lá no Moodle fazer os exercícios depois tchau tchau tchau